15 de agosto de 2017, prédio da 7 do Departamento de Tecnologia da Igreja Adventista é inaugurada em Hortolândia. Perseguição termina com duas pessoas presas na SP-101. E ainda, os preparativos para os novos programas da HTV. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Hortolândia. Esta no ar, o Jornal da TV Hortolândia, com Valdir Júnior. Olá, a Igreja Adventista do Sétimo Dia inaugurou aqui na cidade de Hortolândia, na manhã da última segunda-feira, a sede do Departamento de Tecnologia, o IATEC. O Instituto Adventista de Tecnologia vai atender mais de oito pavises da América do Sul. O prédio tem mais de 5 mil metros quadrados de área construída em três pavimentos com arquitetura moderna. A empresa é responsável por atividades relacionadas à coordenação da infraestrutura tecnológica e desenvolvimento de softwares para as diferentes áreas da Igreja Adventista. Presidentes e diretores de vários departamentos da igreja em todo o mundo vieram para prestigiar o evento da inauguração, que contou com a presença de um coral formado por funcionários do IATEC. A escolha do lugar para ser a sede desse departamento, dessa estrutura, foi muito desafiador. Nós avaliamos vários lugares do país. Chegamos à Hortolândia porque Hortolândia é um polo tecnológico. Está próximo a Campinas, que é outro grande polo tecnológico, e perto de São Paulo, capital, que é outro imenso polo tecnológico. Segundo, nós temos uma instituição como o NASP Campus Hortolândia, que tem faculdades na área de tecnologia, e nós queríamos estar em um lugar onde os estudantes pudessem interagir, pudessem fazer seu trainee, seu programa de trainee, suas práticas, em um ambiente onde eles já estivessem contribuindo para a causa maior dessa instituição. A sua localização, a infraestrutura de TI e a localização do NASP Campus Hortolândia foram fatores fundamentais na tomada da primeira decisão de trazer a sede dessa instituição para cá. Menos de um ano, esse foi o tempo recorde para a construção do maior prédio tecnológico aqui na cidade de Hortolândia. Mais de 300 profissionais irão trabalhar para o Departamento de Tecnologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para mais de oito países da América do Sul. Além da parte tecnológica, os funcionários do IATEC também têm visão missionária, e já implantaram na cidade uma nova igreja. E o nosso grupo é um grupo missionário. Então chegamos aqui, nos espalhamos nas igrejas, as esposas se juntaram em pequenos grupos, e quando foi no final do ano passado, por iniciativa delas, o trabalho delas, em parceria com a Igreja Central e a Associação Sudoeste, nós alugamos um espaço e fundamos uma igreja aqui em Hortolândia. Oh, sim. Hoje o mundo se tornou um vilaço global. E se você não está na tecnologia, você não existe. Então eu acho que é uma bênção para a Igreja. Parabéns para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois do intervalo, você vai ver, a exceção termina com duas pessoas presas na SP-101. O Jornal da TV Hortolândia volta já. O Jornal da TV Hortolândia volta já. A perseguição termina com duas pessoas presas na tarde desta segunda-feira na cidade de Hortolândia, na rodovia SP-101. O caminhão tinha uma carga avaliada em mais de R$ 120 mil e pertencia ao grupo de frigoríficos BRF. A polícia militar trabalhou em conjunto com a Guarda Municipal de Hortolândia e conseguiu apreender os dois suspeitos de roubo ao caminhão. Eles estão à disposição da justiça. O caminhão foi entregue ao proprietário. E agora os preparativos para os novos programas da TV Hortolândia. Além do Jornal da TV Hortolândia, três novos programas passam a integrar a grade de programação da nossa TV. Até o dia 30 estreia o programa Atualidades. O programa que já é da casa volta ao ar com novo formato e novos apresentadores. A gravação do programa piloto do Atualidades aconteceu na sede da TV Hortolândia nesta semana. O Atualidades volta no próximo dia 30 com uma nova roupagem apresentada por Beatriz e Emerson. E aí galera, a gente está começando mais uma edição do programa Atualidades, né Emerson? É isso aí, Bia. É muita fofoca, ferme e muito barro. Parabéns, boa sorte para vocês nessa nova temporada do Atualidades. E você, não perca. O programa é beleza. Atualidades, H Shopping, Jornal da TV Hortolândia. Você confere aqui na TV Hortolândia. Essas foram as notícias do Jornal da TV Hortolândia que voltam na próxima semana. Obrigado pela sua audiência. O bloco de notícias tem mais informações. E de segunda, sexta ao meio-dia, no canal 8 da NET, no giro total, tem as notícias de toda a nossa região. Grande abraço e até lá. Jornal da TV Hortolândia. Oferecimento RR Proteção. A sua segurança é a gente que faz. Probel Coixões. Produtos com até 40% de desconto. Estúdio Silk. Camisaria, estamparia e bonés. E novidade. Faça o seu orçamento. Academia Saúde e Movimento. Sete modalidades por apenas R$ 69,90 por mês. Feliz senseis. Misho.